Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E se não tiver, vamos fazer ficar prontinhas para o vídeo de hoje. Hoje a dica vai ser montar esse coelhinho, gente. Fazer o coelhinho, né? Bom, no vídeo anterior eu ensinei a fazer o pompomzinho, desse tamanzinho e diquinho aqui. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, no topo do primeiro comentário, tá? Então, se você quiser aprender a fazer o pompom nesse tamanho, você vai ter que acessar lá e ver o vídeo anterior. Eu já deixei ele pronto aqui, ó, os dois tamanhos, para poder estar fazendo, ó, fiz vários deles, tá vendo? Nos dois tamanhos. E agora, eu vou dar a dica, tá? Vou mostrar no passo a passo, como que a gente faz para estar montando, para estar fazendo esse coelhinho aqui maravilhoso, que ficou a coisa mais linda do mundo. Tanto no reclipe, gente, que eu fiz nesses detalhes aqui com a fita esfiada. Olha que lindo que ele fica. Um acessório maravilhoso, como um arquinho também. E nós vamos estar fazendo agora esse arquinho e o coelhinho. Então, vamos lá, porque o assunto vai ficar sério. Mas antes, se você ainda não é inscrita no canal, inscreva, ativa o sininho e deixe o seu joinha, gente. Vamos lá aprender? Então, vamos lá, meninas. Agora, nós vamos aos materiais, as medidas necessárias para fazer esse arquinho. Aqui, eu vou estar usando essa fita esfiada, tá vendo? Rosa. É da Yama, tá? Todo esse material aqui, você encontra nas lojas pintando e bordando ou no site. Aqui, eu estou usando essa de lurex. Olha que linda esse rosa. No do rosinha, eu usei a fita marfim, tá? Essa daqui, ó. Só para dar um contraste. Só que como nós vamos fazer agora? No rosa, eu vou estar usando a fita rosinha, tá? Poderia até estar usando a marfim também. Mas eu quero usar a rosa. Para encapar o arquinho, a cola pega mil. Os quatro pomponzinhos, tá? Nas medidas. O menorzinho, exatamente a medida que eu fiz no vídeo anterior, tá? Aqui, ó. Quase dois centímetros. E o maiorzinho, tá? É o de dois e meio. Nós vamos precisar, também, de dois pedacinhos de feltro. Aliás, para cada coelhinho serão quatro. Vou mostrar para vocês como que eu faço. É igual uma folhinha, mais compridinha, ó. Rosa, para dar um contraste. E duas folhinhas menorzinhas, gente. De feltro, para colocar dentro. Dentro da orelhinha, para fazer desenho. Esse aqui, eu vou... Já está aqui cortado. Eu vou mostrar para vocês as medidas. E como que eu faço para cortar. Vamos lá? Pegar um pedacinho do feltro branco. Ali. Ó. Dobro. E li mais ou menos que largura, gente? Um centímetro e meio. Claro que vai ficar menor. E uma altura aqui de dois e meio. Mas também vai ficar, tá? Ó. Vou pegar aqui bem na pontinha. E vou fazer uma folhinha. E essa folhinha, ela vai ficar bem pequena, gente. Menos de dois centímetros de altura. Acho que um e meio, ó. Ali, ó. Faço esse fechamentozinho aqui. Essa folhinha. Já sai as duas iguais, tá? Ó. Uma medida aqui de altura de dois centímetros. Tá vendo? E agora, a maior, eu pego um pedacinho de feltro rosa. Vou usar só uma, mas você faz de dobrado, tá? Pego essa folhinha que eu cortei, coloco assim. E faz assim, contornando ali, ó. O mesmo do outro lado, ó. Pra ficar bem legalzinho. A maior, eu deixei numa altura ali, ó. De três centímetros, viu? Vamos agora pra montagem? Vamos lá? Então, agora a gente vai montar o coelhinho. Eu esqueci de falar pra vocês que eu uso essa meia pérola no tamanho de cinco ou seis, tá? Preta. Nós vamos precisar de quatro. Ó. Eu vou pegar aqui a parte da orelhinha. Vou pegar a cola quente. Vou fazer isso aqui, ó. Uma coisinha reta. Aí, eu vou pegar a parte de dentro, branquinha, eu vou colar aqui. Ficando dessa forma. Aí, aqui embaixo. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vou fechar, ali, ó. Fazendo isso aqui. Esse processo aqui, eu faço nas quatro orelhinhas. Ó. A mesma coisa aqui, ó. Cola quente. Plota a parte de dentro, branquinha. E vou fechar aqui embaixo, ó lá. Essas duas aqui já estão prontas. O mesmo nessa de cá. Ó. Cola quente. Vou colocar aqui a parte branquinha. Vou botar uma lotinha aqui de cola quente. E vou fechar. Prontinho. Fiz as quatro orelhinhas. Agora, nós vamos juntar os coelhinhos, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola quente na bolinha maior. E vou adaptar a bolinha menor. Ó. Eu coloco em cima da mesa. Pra ficar aqui embaixo, retinho. Tá vendo, ó. Não é em cima, não. Coloco embaixo. Então, esse aqui eu já colei. Agora, eu vou colar esse aqui. Eu sempre procuro essa parte aqui, de onde eu amarrei. Pra esconder, tá vendo, ó. Pra ficar a parte mais bonita pra cima. A mesma coisa eu vou fazer nesse aqui, ó. Ali. E essa parte mais aqui, eu boto ela bem altinha, tá? Agora, nós vamos colar a orelhinha. Então, eu vou pegar aqui, centralizando aqui em cima. Vou dar uma gotinha aqui. Outra gotinha ali. Aí, eu pego e coloco a orelhinha assim, ó. Afundando na linha, no pompomzinho, tá? E viro uma descosta pra outra ali, ó. Aí, eu faço aquela dobrinha assim, gente. Tá? Na orelhinha, ó. Prontinho. Agora, eu vou colocar os olhinhos. Eu coloco nessa posição aqui da lateral. Ó. E aqui também. Duas gotinhas. Vou pegar aqui a minha pérola. Vou colocar desse lado. Eu vou fazer o mesmo desse lado. Esse coelhinho aqui serve pra você fazer chaveirinho, arquinho, reclip, tiarinha de bebê, tá? Olha que lindo. Deixa eu centralizar aqui. Prontinho. Agora, eu vou fazer. Vamos na outra. No outro coelhinho, ó. Aqui. Aqui. Novamente. Eu coloco a orelhinha afundando. Olha lá. Bem dentro da linha, ó. Tá? Ó. Prontinho. Fica mais pra trás. Agora, eu vou colocar um olhinho aqui e outro olhinho aqui. Aqui. Ó. Agora, eu vou virar o outro lado. Ok. Também. Agora, eu vou deixar aqui secando. Enquanto eu vou encapar, tá? A tiara com vocês. Então, eu vou pegar agora. Pegar mil. Gente, é muito rápido, tá? Vou passar aqui na parte de dentro. A altura de dois dedos, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Fita. Agora, eu viro e vou colocar a fita pré-espontada aqui. Prontinho, ó. Encapado. Agora, eu vou novamente passar aqui no meio. Vou pegar mil, tá? Porque eu vou passar a fita lurex centralizada, gente. Ali, ó. Vou colocá-la aqui no meio. Vou até o final aqui, ó. Esse aqui, a gente vai armar igual o anterior que eu coloquei aqui, tá? No canal. Agora, aqui, eu vou colocar cola. Etiqueta. Muito importante isso aqui. Vamos fazer uma medida na altura, tá? De 13 centímetros. E eu vou colocar o primeiro coelhinho. Eu coloco ele virado pra cima, tá? Ó. Vou colocar essa quantidade de cola. E vou colocar o primeiro coelhinho, ó lá. Agora, eu vou pegar aqui, numa distância de 3 centímetros do coelho pra cá. E eu vou colocar o outro coelhinho assim. Um do lado do outro. E já está prontinho. Vou deixar de secar, né? Esfriar. Mais uma tiarinha pra vocês, ó. Super fácil de fazer, tá? E está aqui uma super dica. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. E que vocês vendam muito. Mas, acima de tudo, gente. Eu desejo que você sonhe todos os dias. Que você acredite em você. E que você compreenda. Que você nasceu pra vencer, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.